Música O município de Tupã firmou uma parceria com o governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho e trouxe para Tupã o programa Time do Emprego, que oferece a jovens e adultos a oportunidade de se qualificarem para buscar o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. Nós fomos conhecer mais de perto o programa que está sendo aplicado em Tupã em 10 encontros na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Imagens do cinegrafista Jonathan Barbosa. Jovens e adultos a partir dos 16 anos que buscam o primeiro emprego ou uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho encontram no programa Time do Emprego a chance de qualificar-se melhor para enfrentar uma entrevista de emprego ou redigir um bom currículo. O Time do Emprego é um programa do governo do estado em parceria com o município e por meio de dois facilitadores oferece treinamento e capacitação. Silvio é um dos facilitadores e diz que pequenas dicas, como se vestir adequadamente e ser objetivo nas respostas, pode definir uma vaga de emprego. A gente passa para os nossos alunos aqui a questão de como se comportar no município de emprego, o que vestir no município de emprego, o que falar, o que não falar, no currículo, como elaborar um bom currículo, como controlar suas emoções. A principal técnica que a gente, desde o início do curso, é o autoconhecimento. A grande dificuldade do jovem hoje é que ele não se conhece. Não se conhecendo, a gente não consegue passar para as pessoas aquilo que a gente faz de bom, e não falando aquilo que a gente não faz de bom, a gente não consegue uma boa vaga de emprego. Esse certificado é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego do estado de São Paulo. É um certificado que consta 60 horas, que são 44 horas presenciais, e mais horas de atividades extracurriculares, que é em casa, que a gente passa algumas tarefas para eles. Isso daí ele pode colocar em informações complementares, cursos complementares, como um curso a mais que ele tem. Além de questões administrativas e técnicas, a questão psicológica também é tratada, buscando fortalecer os jovens para enfrentar entrevistas e manter bons relacionamentos. O nosso curso é um método canadense, que foi adaptado pela Secretaria de Relações de Trabalho de São Paulo, em parceria aqui com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para estar facilitando a vida dos jovens, e não só dos jovens, tá? Esse curso é voltado de 16 a 60 anos. Nós recebemos o material, o material da gente é muito rico. Nós passamos no dia a dia os vídeos de como se portar, o que não deve ser feito, hipótese nenhuma, numa entrevista, a forma de se vestir. Inclusive, hoje eu estou muito feliz com eles, porque eu tenho notado de um a um que tem melhorado a aparência, o jeito de conversar, o jeito de brincar, o horário de chegar. Nós temos também um método que nós usamos, que já é o da disciplina, que é muito legal. Todo mundo é pontual. O café são 15 minutos, com 15 minutos estão aqui dentro. Então isso já é para eles aprenderem que regras é para ser seguidas, horários é para ser cumpridos. Tudo isso já faz parte da metodologia mesmo. Jovens como o Gabriel já sentem a diferença. Tímido, não conseguia se apresentar e falar sobre suas habilidades ou passar por uma entrevista e diz que agora adquiriu maior confiança para buscar o primeiro emprego. O importante para mim vai ser a habilidade que eu aprendi, sobre o desenvolvimento que eu estou tendo aqui dentro e também a participação de todo mundo, unido comigo, me ajudando cada dia mais. Antigamente eu nunca sabia comunicar com outras pessoas e hoje em dia com o time do emprego hoje eu aprendi como comunicar com a pessoa. Me digo melhor, por causa que antes eu não sabia nada disso e hoje em dia eu sei. A Jaili tem apenas 17 anos e sentiu que também precisa se preparar melhor para realizar uma boa entrevista, preparar um bom currículo e conseguir o tão sonhado primeiro emprego. Eu não tinha muita habilidade em conversar com outras pessoas, tinha muita timidez e isso não ajuda. Você tem que estar bem determinada para conversar com as pessoas e isso eu acho que melhora bastante. A me identificar com as pessoas, me conversar com elas, ter mais aquela intimidade com as pessoas. A elaboração do currículo, isso ajuda bastante. Elaborar um bom currículo, eu acho que isso é muito importante. Eu não sabia elaborar um currículo, isso atrapalhava bastante. Eu estou muito mais preparada, com determinação, porque eu aprendi muita coisa aqui. Eu vou levar isso tudo comigo. O vereador Capitão Neves foi conhecer o programa time do emprego e elogiou a oportunidade que o município cria para esses jovens se qualificarem. Primeiramente foi por isso que nós fizemos a indicação desde o ano passado que nós temos trabalhado, que lá na incubadora teve o primeiro grupo, nós participamos de todos os trabalhos. Incentivamos de novo essa oportunidade, porque eu já tive a idade deles e já sei que a dificuldade que eu tive para vencer do mercado de trabalho. Então, com certeza que alguns vão vencer, outros vão demorar, mas todos eles já são vencedores. Então, é uma forma de a gente agradecer ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Anerado, que foi atrás dessa oportunidade, junto à Secretaria do Estado do Trabalho, ao prefeito municipal, porque as pessoas aqui têm a manhã de dizer que a prefeitura não faz nada. Até hoje mesmo, fui surpreendido aqui, sinceramente, falando que eu não sabia que oferecia oportunidade para esse presidiário, para pessoas de deficiência, inclusive temos uma deficiência de falta de currículo para ter oportunidade. As pessoas reclamam e têm que ir no local certo para poder verificar a sua possibilidade. Quer dizer, até hoje nós aqui participamos do time de emprego e tivemos uma informação que é bom levar essa informação ao povo de Tupã. E essa é a finalidade da qual nós fomos eleitos vereadores, para estarmos junto com as pessoas, participando, dando ideias, sugerindo, indicando e participando, não só tirando foto, fazendo o trabalho acontecer. E essa aqui é uma oportunidade muito grande de dizer em nome da Câmara Municipal, parabéns aos facilitadores, parabéns aos alunos, parabéns às suas famílias, parabéns ao secretário de desenvolvimento econômico e sua equipe, parabéns à prefeitura e parabéns a todos nós que acreditamos no futuro melhor. Nós usamos os sonhos, nós pedimos para que todos eles fizessem e colocassem no post-it, qual é o seu sonho familiar, seu sonho profissional, seu sonho pessoal. E está aqui, nesse post-it desde essa data, e o que eu passo para eles todo dia, é que nós devemos correr atrás dos nossos objetivos, sem dúvida, e na última aula eu quero que eles levem esses sonhos com eles, porque esses sonhos podem não ter sido realizados nesse período, mas com certeza vai ser realizado, eu acredito. Qual que é o nome do time? MDE! Qual o nome do time? MDE! E o que significa? Modificação, determinação e foco! O que significa? Modificação, determinação e foco! Isso aí! Excelente programa que veio para o município, são 10 encontros, 60 horas de atividades, e muitas vezes o jovem precisa de uma orientação, talvez na hora de se vestir, na hora de se portar numa entrevista, na hora de fazer o seu currículo, talvez esteja aí a diferença entre a contratação de um ou de outro jovem para o mercado de trabalho. Muitas vezes é para o primeiro emprego, então tem aquela insegurança já típica da juventude, soma-se a isso, as dificuldades de conseguir o emprego, e muitas vezes é um jovem que tem qualificação, que tem capacidade de ocupar a vaga, mas precisa desta orientação para se portar diante de um entrevistador. Então, um programa muito importante e que está aí sendo realizado em Tupã e novas turmas devem ser formadas. Com mais de 60 anos, a Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro se prepara para duas importantes apresentações neste final de semana. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro realizará duas importantes apresentações nesta semana. A primeira será no sábado, a partir das 17 horas, no Tiro de Guerra de Tupã, em comemoração ao Dia do Soldado. Já no domingo, dia 26, a Orquestra Municipal se apresentará a partir das 20 horas, na cidade de Presidente Prudente, no lançamento do livro Big Bandes Paulistas. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro é muito presente nas cerimônias de eventos de Tupã, sendo destaque pela qualidade e repertório diversificado. No sábado, a Big Band vai realizar a recepção dos convidados e a solenidade oficial, com o hino nacional e hino do exército. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro também irá se apresentar no lançamento do livro Big Bandes Paulistas, neste domingo, sendo uma das personagens retratadas no livro. A apresentação será realizada no Teatro Paulo Roberto Lisboa, Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente. A orquestra é uma das tradições da cidade de Tupã. Há 60 anos, se apresenta na cidade, em cidades da região, já se apresentou até no Palácio dos Bandeirantes, para o governo do Estado, então, é uma referência musical de Tupã. Da época em que existiam as grandes orquestras, as Big Bandes, Tupã era o nome de referência em todo o Brasil. E a orquestra ficou como uma referência e uma lembrança dessa época de ouro, da música e que Tupã fez parte. E até hoje é lembrada e a orquestra leva o nome de Tupã para todo o país. As vagas de emprego disponíveis no pátio de Tupã são vendedora, costureira, borracheiro, analista de laboratório industrial, mecânico de caminhões, carpinteiro e pedreiro. Todas as vagas exigem experiência na área. Para conferir as vagas, basta ir até o Pátio, na Avenida Tapuias 907. O Pátio atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h até às 17h. O telefone do Pátio é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Tupã terá uma quinta-feira com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Continua com manhãs frias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura prevista para quinta-feira em Tupã é de mínima de 16 graus no período da manhã. À tarde, a máxima deve atingir os 28 graus. E não tem previsão de chuvas. Para Marília, o tempo fica parecido com o aqui de Tupã. Teremos sol, com muitas nuvens durante o dia e sem previsão de chuvas. A temperatura fica com mínima de 16 graus e a máxima pode chegar à casa dos 29 graus. Presidente Prudente, nesta quinta-feira terá o dia e à noite com muitas nuvens. Até o momento, sem previsão de chuva. A temperatura ficará um pouco mais alta do que ontem. Mínima fica em torno de 16 graus. E máxima não ultrapassa os 29 graus. Por hoje é só, Rogério. Volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Rosângela, pelas informações sobre o tempo. E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Lembramos que a programação da TV Câmara você acompanha pelo canal 61.3 Digital. Canal 10 é na TV a cabo e também pela internet. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos um canal a serviço da população. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto